Muito bem, vamos de volta para o setor policial. Na hora certa, no lugar certo e no momento perfeito. Foi assim a manhã de dois jovens saudáveis e cheios de energia que levantaram cedinho para pegaram suas ferramentas de trabalho e foram roubar. E por sorte dos dois, a polícia militar também acordou nessa mesma vontade. Um acordando para roubar e a polícia vontade de prender. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, que tem mais detalhes. Alfredo. É Israel, nove horas da manhã, telefone 190 da Polícia Militar tocou com denúncia anônima, suposto assalto em andamento. Dois homens armados, Polícia Militar por meio da Rádio Patrulha e Força Tática foram até o local, em um bar situado na Avenida Antônio Trajano, cruzamento com a Antônio Estevão Leal, acreditando que se tratava de um assalto à mão armada. No local, os policiais encontraram dois homens sentados à mesa, bebendo bebidas alcoólicas e os policiais avistaram quando um homem levantou rapidamente e correu para o interior do comércio. Os policiais da Rádio Patrulha fizeram a incursão no local e conseguiram dominar o homem de 24 anos que estaria armado com um revólver calibre .38, municiado com seis munições. O homem do lado de fora, 35 anos, teria passado a arma de fogo para este 24 que correu para dentro do estabelecimento, segundo o boletim de ocorrência. Para os policiais militares, os dois homens estavam ali tranquilos, apenas ingerindo bebidas alcoólicas. Os policiais indagaram, disseram que foram chamados no local porque uma denúncia anônima versava que o local estaria sendo roubado e questionou se os mesmos estariam cometendo esse tipo de crime lá. A dupla teria negado Israel, disse que não estaria cometendo nenhum tipo de assalto e questionado sobre a arma, o rapaz de 24 anos disse que teria pego a arma porque sexta-feira ele teria ido a uma boate com a namorada, teria sido vítima de um roubo ao qual dois homens moradores do bairro São João teriam roubado dele vários cordões de ouro e o mesmo para se proteger estaria andando armado. Os policiais deram voz de prisão aos dois homens por porte ilegal de arma de fogo porque os policiais teriam visto o de 35 passar a arma para o de 24 e o de 24 teria sido pego com a arma na cintura. Os dois foram levados para a DEPAC, foram autuados sem flagrante e, é claro, crime de porte de arma de fogo, principalmente dessas armas que são de uso permitido, como o revólver 38, 32 e 22, é fiançável. Assim que pagar a fiança, ambos poderão acompanhar o processo em liberdade. Após esclarecida a situação, os policiais voltaram a patrulhar a região e fica aí a união da população junto com as forças de segurança, a qual uma denúncia anônima conseguiu a polícia tirar de circulação essa arma de fogo que só Deus sabe para que seria usada. Que coisa, hein, Alfredo?